Chama no balanças que aqui é pisadinha de no seu menino Eu já falei pra minha mãe, pra minha santa mulher Que o vaqueiro agora vai morar no cabaré A vida do vaqueiro é de matelara Chega na balada, a mulherada cola em cima Chega de ralho, curtindo o pancadão A mulherada quando vê, vem descendo até o chão Disse vem, vem novinha, vem descendo até o chão Vem, vem novinha, vem descendo até o chão Vem, vem novinha, vem descendo até o chão Lançando balançando com o vaqueiro, explicação Eu disse vem, vem novinha, vem descendo até o chão Vem, vem novinha, vem descendo até o chão Vem, vem novinha, vem descendo até o chão Lançando balançando com o vaqueiro, explicação Eu, ma vaqueiro, só para o menino Isso é balança Oh, pisadinha de luxo, meu vé E tá ficando bom, e vai ficar melhor A vida do vaqueiro agora é dança forró E tá ficando bom, e vai ficar melhor A vida do vaqueiro agora é dança forró Já falei pra minha mãe, pra minha santa mulher Que o vaqueiro agora vai morar no camarão Já falei pra minha mãe, pra minha santa mulher Que o vaqueiro agora vai morar no camarão A vida do vaqueiro é desvarelada Chega na balada, a mulherada cola em cima Chega de ralho, curtindo o pancadão A mulherada quando vê, vem descendo até o chão Eu disse vem, vem novinha, vem descendo até o chão Vem, vem novinha, vem descendo até o chão Vem, vem novinha, vem descendo até o chão Oh, pisadinha de luxo Ai, meu Deus Bora macarrão, meu patrão Você é vaqueiro apaixonado, meu velho Aqui é desse jeito, meu menino Aqui nós apoia a vaquejada Oh, meu Deus do céu Isso é vaqueiro entopado, meu irmão Você é de luxo, meu patrão Chama a balança Bora aí, gravações, irmão Cheguei em casa e fui assistir TV Eu e vinha só ainda queria doer Tava cansado e me detei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Cheguei em casa e fui assistir TV E o espinha só ainda queria doer Tava cansado e me detei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Hum, hum, agora é minha corcuna Ai, o idado é a coluna Eu disse hum, hum, agora é minha corcuna Ai, o idado é a coluna Chamei a velha pra velha cuidar de mim A velha disse oi, me notonei Ontem saiu com o espinhaço quebrado Então cura tua coluna Já faz hum, hum, agora é minha coluna Ai, o idado é a coluna Eu disse hum, hum, agora é minha coluna Ai, o idado é a coluna Ai, meu Deus Oh, coluna Vem aqui no concerto em mim Isso é váqueles topa, meu irmão Oxê Cheguei em casa e fui assistir TV Poisinha, você ainda queria doer Tava cansado e me detei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Cheguei em casa e fui assistir TV Poisinha, você ainda queria doer Tava cansado e me detei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Hum, hum, agora é minha coluna Ai, o idado é a coluna Eu disse hum, hum, agora é minha coluna Ai, o idado é a coluna Chamei a velha pra velha cuidar de mim A velha disse hoje não tô nem Ontem saiu com o espinha se quebrar Então curou tua coluna Chamei a velha pra velha cuidar de mim A velha disse hoje não tô nem Ontem saiu com o espinha se quebrar Então curou tua coluna, safado Hum, hum, agora é minha coluna Ai, o idado é a coluna Eu disse hum, hum, agora é minha coluna Ai, o idado é a coluna Hum, hum, agora é minha coluna Ai, cuidado é a voluna Chama meu balanço Isso é vaqueiro e topado, meu irmão Rebalança, rebalança, que isso é demais Naciono em meu carro velho, eu deixei ele na banguela Hoje à noite vou sair para o forró Vou sair na mulher dormir e vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sou Naciono em meu carro velho, eu deixei ele na banguela Hoje à noite vou sair para o forró Hoje à noite vou sair na mulher dormir e vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sou Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher Desconfiar que hoje vou para o forró Liguei meu celular, já liguei pra periga da pensão da mulher Daqui a pouco o celular Eu disse pra roxar o nó, pra roxar o nó Deixei mulher em casa, fui direto pro forró Agora pra roxar o nó, pra roxar o nó Deixei mulher em casa, fui com a nega Chama balança E você vai querer topar, minha irmã Pesadinha de luxo Música Pesadinha de madrugada e dizer que não sou Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher Desconfiar que hoje vou para o forró Peguei meu celular, já liguei pra periga da pensão da mulher Daqui a pouco o celular Eu disse pra roxar o nó, pra roxar o nó Deixei mulher em casa, fui direto pro forró Agora pra roxar o nó, pra roxar o nó Deixei mulher em casa, fui com a nega E você vai querer topar, minha irmã Chama balança A vida que nós chegou, seu menino Oh, balança Esteva querido topado, meu irmão Pesadinha de luxo Oh, minha rapaziada Ela não larga meu E eu não largo ela Ela não larga meu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga meu E eu não largo ela Ela não larga teu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher E que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga meu E eu não largo dela E eu não largo dela E quando chega lá em casa Ela não larga teu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu vou fazer amor com ela A balança é de luxo A balança é de luxo É de luxo E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E eu não largo dela Ela não larga teu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela Na boca da minha mulher, e que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga teu, e eu não largo dela Ela não larga teu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela Ela não larga teu, e eu não largo dela Ela não larga teu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela Chamo pra meu bala Escreve aquele topado, meu irmãozinho E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou raqueiro, meio desmatelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Hoje cheguei em casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu disse, sabe o que ela tem Sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe o que ela tem Sabe o que ela tem, Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem, Maria não me deixa Ela sabe o que ela tem, Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem, sabe o que ela tem Eu sou raqueiro meio desmazelado, Maria reclama, diz que eu sou homem casado Hoje cheguei em casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem, Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas não sei se ela vem Maria não lhe deixa, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem E sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Oh, aquele topaz! Eita balão, cê vai querer topar, doidinha Cê pisadinha de luxo, meu menino Oh, balança Espinhaço do velho, quebrou Olha o relinho no meio do salão Uma novinha descenta ao chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do velho começou e dozeiu Olha o relinho no meio do salão Uma novinha descenta ao chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio quebrou 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 Chama, balança, cê vai que ele topar, meu véio O espinhaço do véio quebrou O espinhaço do véio quebrou O espinhaço do véio quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descente é o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velho no meio do salão Uma novinha descente é o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio quebrou 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 Se lascou, bode Ou aquele topado menino Se é pesadinho de luz, seu patrão Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Não deixo o boi em pé Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro é coca rola e com mulher Bota pra moer menino Onde tem vaquejado eu vou Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro das gatas Só por qualquer parada Eu não sei o que é saca Onde tem vaquejado eu vou Eu vou E o paredão já tá tocando A galera tá dançando e o sol já vem raiando E o paredão já tá tocando A galera tá dançando e o sol já vem raiando Onde tem sertaneio, tem cachaça, tem forró Eu chego me pegando, meu cavalo xandó Onde tem sertaneio, tem cachaça, tem forró Eu chego desfilando, meu cavalo xandó Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Não deixo o boi em pé Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro é coca rola e com mulher Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Não deixo o boi em pé Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro é coca rola e com mulher Oxê, negão! Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro das gatas Topo qualquer parada Eu não sei o que é saca Onde tem vaquejada, eu vou, eu vou Eu sou vaqueiro das gatas Topo qualquer parada Eu não sei o que é saca Onde tem vaquejada, eu vou, eu vou O paredão já tá tocando A galera tá dançando E o sol já vem raiando O paredão já tá tocando A galera tá dançando E o sol já vem raiando Onde tem sertaneio Tem cachaça, tem forró Eu chego desilando Cabalo chandó Onde tem sertaneio Tem cachaça, tem forró Eu chego desilando Meu cabalo chandó Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy E não deixo o boi em pé Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Só gato, meu dinheiro é com cavalo e com mulher Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy E não deixo o boi em pé Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Só gato, meu dinheiro é com cavalo e com mulher Essa é a pisadinha de luxo, menino Esse é o vaqueirinho topado Puxa menino, bora R Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, eu trajo de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus te atua em jogo fora do céu Puxa menino E seu vaqueirinho topado Dá uma pisadinha de luxo pra você Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, meu traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo Te amo Entre seis seus amigos não sei nada Porque eu sei nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra cá Chegar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então minha amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Eu só quero é te amar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Eu só quero é te amar Eu esqueci seus amigos, não sei nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra cá Chegar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E encontrar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Eu só quero é te amar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Eu só quero é te amar E toda vez que você me disser Esse é o vaqueirinho topado A pisaria de luxo pra vocês Puxa, negão Ei, garçom Está calor pra caraca E desce uma gelada E eu quero beber Carçom Eu desliguei meu celular Se minha mulher liga Eu não quero atender Manobrista E guarde meu carrão E eu gastei um barão É só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Curtindo a night no melhor bike Bebendo cerveja, whisky do bom Eu apenas tinha um pouquinho de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a night no melhor bike Bebendo cerveja, whisky do bom Eu apenas tinha um pouquinho de batom Ei, garçom Está calor pra caraca E desce uma gelada E eu quero beber Carçom Eu desliguei meu celular Se minha mulher liga Eu não quero atender Manobrista Que guarde o meu carrão E eu gastei um barão É só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Curtindo a night no melhor bike Bebendo cerveja, whisky do bom Eu apenas tinha um pouquinho de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a night no melhor bike Bebendo cerveja, whisky do bom Eu apenas tinha um pouquinho de batom Telefone para contato 981-39-07-71 Chavo M Produções Risa 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 Música 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 Música